O Senhor é derramar o Seu amor Derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ele o Seu amor Derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ele o Seu amor Eu amo Deus por você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É prig, é prig, é prig, é prig É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Má, de, não, da, ris, a, ris, a, ris A paga é o que eu faço